Deixe-te sumir a escada, onde há procura de amor, fui perdendo passos voltos. Nesta vida amadorada, vale mais uma sabor que andar a morrer aos poucos. Nesta vida amadorada, vale mais uma sabor que andar a morrer aos poucos. Cruzaram-se as nossas vidas, como ruas iguais, que têm vários sentidos. Em tanta noite perdida, eu não sei quem perdeu mais, em tantos passos na vida. Em tanta noite perdida, eu não sei quem perdeu mais, em tantos passos na vida. Se o tempo atrás passado, já nada pode fazer, a vida é cheia de nada. Fica ao menos este fado, para cantar-te até morrer, nos degraus da tua escada. Fica ao menos este fado, para cantar-te até morrer, nos degraus da tua escada. Fica ao menos este fado, para cantar-te até morrer às suas causas, em tantos passos na vida. airplanes ... Fica ao menos este fado, para cantar a meia para cantar nós ... Obrigado.